Fala minha tropa, papo reto na voz, ai Calico, pensou que eu tinha esquecido de você, esqueci não rapaz, como eu falei pra vocês, tava se mudando né mano, mudei de casa, casa onde que eu morava, e deu tilt mano, e estourou tudo, não teve mais condição da gente poder ficar na casa e tive que ir pra um outro lugar, então tô no maior correr ainda, não conseguindo botar as coisas no móvel, porque a casa é bem menor, entendeu, apesar que já perdi móvel pra cá, água mano, acabou com o bagulho dentro da minha casa, perdi o guarda roupa, perdi os móveis lá, entendeu mano, então eu tô numa corrida, não consegui fazer vídeo, não tem internet, tá ligado, tô vendo que vim pra loja pra fazer vídeo, e hoje mais tarde tem vídeo no canal, então rapaziada, vai se preparando que a gente vai voltar com tudo, vamos voltar com tudo, tá ligado, me abandona não, não tô com vocês, falta 7, 7 inscritos pra nós bater 3K, então me ajuda aí, compartilha, avisa rapaziada do papo reto, não sumiu, tô de volta, e ó, tô esperando vocês mandarem minha rabanada, pô, qual foi rapaziada, ai calica, mais tarde tem vídeo, hein, mais tarde tem vídeo.